A pistola .40 é utilizada por boa parte dos policiais. O treinamento é voltado tanto para os novatos, quanto para os que estão há mais tempo na ativa. Esse treinamento é para dar mais segurança tanto aos policiais, como ao cidadão na ação do policial. É um treinamento rotineiro que está sendo feito com os policiais mais antigos, que já estão na ativa. E o treinamento de formação daqueles policiais que ainda não fizeram a escola de polícia e que estão lotados aqui na 13ª subdivisão. Os instrutores fazem parte da escola superior da polícia civil. As atividades são variadas. Os primeiros dois dias e meio da semana, baseado no tiro da ação policial, empunhadura, base, visada, a pessoa praticamente perdeu medo da arma. A segunda parte da semana, outros dois dias e meio, a ação policial, ensinamento básico de algemamento, de revista pessoal, de revista de veículo e ação policial no todo. A técnica e a precisão dos movimentos fazem toda a diferença. Acompanhada de perto pelo instrutor, até a repórter foi convidada a participar da aula. Pela primeira vez, segurei uma arma. Algumas orientações sobre a postura e o posicionamento correto das mãos e... Passado o susto inicial, foram mais quatro tentativas. Com as mãos ainda trêmulas, recebi o veredito. O que importa pra gente é o agrupamento, ó. Se imagina a parte vital do corpo, o coração, ó. Entendeu? Ótimo. Foi muito bom. Tá, guarda. Obrigada, vou levar. Tá, por favor.